Isso é o que aconteceria se você pulasse em uma piscina cheia de mercúrio líquido. O mercúrio é um metal brilhante que está constantemente em estado líquido. Em teoria, você poderia encher uma piscina com ele, mas você poderia pular e nadar? Bem, não exatamente. Se você pulasse de um trampolim, seria uma barrigada dolorosa em vez de um mergulho refrescante. Isso porque o mercúrio é 13 vezes mais denso que a água e substancialmente mais pesado. E entrar na piscina seria como pisar em uma gelatina aquosa incrivelmente difícil de se equilibrar. Além disso, o mercúrio causaria queimaduras graves e irritações onde quer que te tocasse. E quanto mais a sua pele ficasse em contato com a substância, pior seria. A exposição prolongada ao mercúrio líquido provocaria envenenamento por mercúrio. Com o tempo, isso resultaria em perda de visão, dificuldades de fala e falta de coordenação. Ah, como se já não fosse ruim o bastante, se você ficasse na piscina por muito tempo, desmaiaria com a fumaça e morreria.